Começou a ser distribuído nesta terça-feira, conhecida como hoje em Governador Vladares, kits de produtos que serão destinados às vítimas e famílias atingidas pela enchente que afetou a cidade em 2022. O primeiro bairro contemplado pela ação foi o bairro Santa Rita, que inclusive a gente já viu o jornal mostrando aqui o Santa Rita, né? É o Jarão, fica todo cheio, é o bairro dele, né? Ah, começou pelo meu bairro, eu tenho moral. Nossa equipe foi até lá acompanhar os trabalhos e, claro, a reportagem está aqui, pode balançar. A Prefeitura de Governador Vladares recebeu kits de cesta básica, higiene pessoal, vestuário e até eletrodomésticos doados pela Receita Federal e também por outras empresas. As doações são destinadas aos moradores atingidos pela enchente do Rio Doce no mês de janeiro e que fizeram o cadastro do CRAS. São para as pessoas que foram cadastradas na enchente 2022 com o maior número de vulnerabilidade que foram atingidos pelas cheias. Essas pessoas que receberão agora esses kits fornecidos. Nós vamos começar pelo bairro Santa Rita hoje com algumas entregas, logo depois nós iremos para o CRAS Central, que também abrange outros bairros, aonde também receberão as entregas. A começar, nós já estamos preparando cerca de 400 kits que já serão distribuídos à população a partir de hoje. Hoje a distribuição dos kits foi realizada no bairro Santa Rita. Seu Joaquim tem 56 anos, perdeu tudo o que tinha durante a enchente. Foi o primeiro a receber as doações. Ficou muito feliz. Vai ajudar muito, né, porque o pouco que eu ganho já eu vou pagar uma luz, porque eu pago luz, né, aí eu vou pagar outras coisas com esse dinheiro. Eu recebi agora a cesta básica, né, e quando eu saí lá do F-Cidade, o dia que eu saí, que eles me liberaram para me arrumar a casa aqui e tudo, aí foi a cesta básica e o kit de limpeza. Aproximadamente 400 kits serão entregues. Só agora os produtos foram liberados para doação, porque a Receita Federal precisou descaracterizar alguns itens. Descaracterização é porque foram tiradas algumas marcas que a Receita apreendeu, né, e com isso vai ser doada para a população. Então foi tirado, foi descaracterizado alguma coisa nessas peças. Dona Maria de Lourdes também foi afetada pela enchente do Rio Doce. Ficou super emocionada ao receber o fogão novo. As lágrimas foram de felicidade. Passa para eu terminar de comprar meus negócios que eu perdi no enchente, que eu perdi guarda-roupa, perdi metade do meu ramário. E isso aí foi de grande ajuda, porque o fogão ficou pela metade de água. Então o forno foi embora e chegou na boa hora, foi abençoado. Porque é muito difícil a pessoa chegar naquela porta e doar alguma coisa para a gente, é muito difícil. Então quando chega assim, a gente fica muito grata. Érica também recebeu os kits. A dona de casa diz que os produtos vieram em boa hora. Eu sofri enchente, né, não só eu, quanto a vizinhança toda, perdeu tudo, entendeu? Eu perdi minhas coisas todas e veio numa hora boa. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, que nunca deixe de faltar nada para vocês. Muito feliz. Continua assim. A secretária de assistência social enfatiza que é gratificante poder ajudar o próximo. Como eu sempre digo, são misericórdias, né? Nós pegamos as misérias dos outros, passamos pelo nosso coração e transformamos nisso que será doado para essas vidas. Acho que toda ajuda chega em boa hora, né? Chega em ótima hora, né?